A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículos 14 a 29 Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido, alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam, é Elias, outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora um prato à cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a cena é trágica quando a gente sabe que em outras épocas, inclusive a nossa, nós temos pessoas que são degoladas na prisão por vários motivos ou responsabilidades. Mas, talvez nem nos assustemos com essa narrativa. Só que o que nós ouvimos agora é um evangelho. Quer dizer, é boa nova. João Batista perde a cabeça por causa da verdade. Por causa do anúncio do caminho certo. Porque ele não podia compactuar com a maldade, com a traição, o adultério, a infidelidade. Ele tem coragem de se posicionar diante das forças e dos poderes deste mundo. A trama montada por Herodíades vem a dar na morte de João Batista. Que bom se nós também perdêssemos a nossa cabeça, quem sabe limitada, frágil, marcada por interesses, por desvios. Perdêssemos a nossa cabeça a fim de pensarmos do jeito de Deus. Sentirmos as coisas, aspirarmos aquilo que corresponde à vontade de Deus. É palavra de vida eterna. Perdêssemos a nossa cabeça, quem sabe limitada, frágil,